Olá, o Senado aprovou um projeto que simplifica o georreferenciamento de propriedades rurais. Quem vai explicar pra gente o que é, pra que serve, qual é a importância do georreferenciamento rural é o senador Irajá, do PSD do Tocantins, autor do projeto quando ainda era deputado federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. O que é georreferenciamento? Bom, o georreferenciamento é uma exigência feita a todos os produtores rurais do Brasil, sejam pequenos, médios e também os grandes, pra que pudessem conferir as medidas das propriedades rurais. Por que foi exigido isso? Antigamente, as medidas eram medidas imprecisas. Você tinha as azimutes, que eram medidas seculares, que dizia que a propriedade, a divisa dela, era do leito do rio ao topo de uma montanha. Então, eram referenciais que, logicamente, não garantiam precisão no tamanho das fazendas, das chacras, dos sítios, e, portanto, a diferença ficava enorme do tamanho real. Então, o gel, que é uma tecnologia nova, que tem uma precisão de 1 a 2 centímetros de margem de erro apenas, garante segurança jurídica, porque diz exatamente o tamanho que é cada fazenda. É igual você comprar um lote que, na escritura, diz que tem 360 metros quadrados, aí você vai lá medir, o lote tem 500 ou tem 200. Então, estava dando essas diferenças nas propriedades rurais. E o gel garante isso. Com exatidão, qual é o tamanho da propriedade, se ela tem 500 hectares, se ela tem 1.000, se é 1.111. E, por isso, foi uma medida importante que o governo exigiu de todos os produtores. A partir de quando? Foi em 2001? Iniciou em 2001 para grandes propriedades, aí foi diminuindo o prazo e exigindo também para as médias e pequenas. O fato é que hoje todas as propriedades do Brasil precisam estar com o seu georreferenciamento certificado. Mas milhões de propriedades não estão? É, nós temos 5 milhões de propriedades em todo o Brasil. Uma grande parte dessas propriedades já estão certificadas, outras estão em processo de certificação, porque, além de dar garantia jurídica, segurança jurídica, ela permite também que você possa vender a propriedade, possa transferir no cartório, possa tirar um financiamento. Então, cada vez mais o cerco fecha e você precisa ter o seu georreferenciamento. O georreferenciamento, ele é obrigatório para regularização fundiária. Ele é obrigatório para... Você não consegue ser dono da terra se você não tiver o georreferenciamento dela. Para quem já é dono, isso não muda, mas para você poder transferir ela, vender, ou num formal de partilha, ou num inventário, em caso de morte, ou para tirar um financiamento bancário, ele é exigido. E o que o projeto trouxe de novo? Bom... Como que simplificou o processo? O procedimento do gel, ele traz absoluta transparência e segurança jurídica, porque são várias etapas que formam o georreferenciamento. Primeiro, você tem que ter um profissional habilitado para fazer o gel, que é um agrimensor, tem um RT, que assina a responsabilidade técnica daquele projeto que está sendo apresentado. Você tem o próprio gel, que é uma tecnologia de alta precisão, que garante que as divisas sejam respeitadas e, portanto, você tem o tamanho... Trabalha com o GPS, por exemplo. Trabalha com o GPS. Essa é uma segunda etapa importante do processo. Terceiro, você tem que ir lá e colocar os marcos nas divisas da propriedade. Marco, para quem não conhece, é como se fosse um muro que você constrói na divisa do lote na zona urbana. Você não tem o seu lote, do João e da Maria, você não vai lá e constrói um muro para mostrar onde que fica a divisa dos dois lotes? Então, o muro, no caso da propriedade rural, é o marco, que é um objeto de concreto que é colocado nas divisas da propriedade para definir fisicamente onde ficam essas divisas. Então, se você for colocar o marco no lugar errado, ou para dentro do vizinho, ou para dentro da sua propriedade, gera já o conflito. Então, o gel não acontece. Então, é um outro dispositivo de segurança esse marco. Então, a gente tem o gel, que é uma tecnologia de alta precisão, tem o profissional habilitado, que assina a responsabilidade técnica, você tem o marco, que define as divisas fisicamente, que é o muro das propriedades rurais, e você tem o INCRA, que é o órgão responsável para conferir tudo isso que foi feito e validar. Não, esse gel está de acordo com a legislação, pode ser certificado. Aí, depois disso, é que o produtor vai até o cartório, leva o gel e a verba na sua matrícula, para ter fé pública, para que as pessoas tomem conhecimento que o gel existe. E é justamente nesse momento em que os cartórios do Brasil inteiro exigem que esse cidadão ainda tenha que ir atrás dos vizinhos para pegar um papel, um documento, uma declaração, dizendo que ele respeitou as divisas. E, claro que isso não é razoável, não é necessário, porque às vezes você não encontra o vizinho, o vizinho mudou de estado, ou ele mora em outro país, ou você tem um problema com o vizinho, e o vizinho não quer assinar a carta, você fica refém dessa situação, ou seja, você fica inviabilizado. Eu só queria citar o senador Anastasia, relator, que na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse que feita a lei, determinado registro técnico, através do georreferenciamento, os cartórios, por livre e espontânea vontade, fizeram vista grossa à norma constitucional que determina que ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei, e resolveram criar uma regra adicional, que complicou a vida de milhares de pessoas. O senador Anastasia, eu quero agradecer ele pelo empenho na aprovação desse projeto, na CCJ ele foi o relator, e deu muita credibilidade para que o projeto pudesse chegar aqui ao plenário, ele colocou um ponto importante. O INCRA, antigamente, exigia essas cartas de confrontação dos vizinhos, e passou a não exigir mais. Então, por que os cartórios continuaram exigindo? Aí foi uma interpretação que os cartórios fizeram da lei, e eles estavam baseados nisso, para continuar exigindo essa declaração desnecessária. Então, a crítica construtiva que o senador Anastasia faz é nesse aspecto. Se o INCRA, que é o órgão que confere o gel, que certifica a propriedade, não está exigindo, por que o cartório vai exigir isso? Senador, a tecnologia melhorou muito, facilitou muito a realização, imagina, do georreferenciamento. O que a gente pode imaginar para o futuro nesse setor? Olha, o céu é o limite. Você tem a tecnologia cada vez mais presente na vida do campo, do produtor e do trabalhador rural, seja para resolver questões fundiárias, como essa, que garanta segurança jurídica, seja para trazer novas técnicas de produção, seja para fazer... Até a auditagem, hoje você faz uma propriedade com os drones, né, que podem... O INCRA já está usando drones, né? É, para fazer... Inclusive, georreferenciamento, hoje é possível fazer por drone. Então, assim, a cada dia que passa, a tecnologia está mais presente na vida do campo e a serviço do produtor rural. E é super importante. Essa questão do gel é um grande exemplo disso. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o mapa do Brasil com essas medidas todas desenhadas e todas as nossas propriedades? Não só os mapas, mas as benfeitorias. Hoje, com as imagens de satélite que nós temos de alta precisão, você consegue enxergar o mataburro que tem na fazenda, a cerca, né? O gado, você consegue, é capaz de, inclusive, conferir a quantidade de gado que tem em cada propriedade rural, dada a essa qualidade das imagens que estão disponíveis. Então, a teologia é um campo enorme, vasto e que ajuda e auxilia muito a produção brasileira. Eduardo, só mais uma questão. O senhor apresentou esse projeto quando deputado federal, anos atrás, e é o primeiro projeto do senhor que está indo à sanção presidencial. É verdade. Foi um momento muito especial para mim. Fiquei muito honrado, depois de cinco anos que esse projeto tramita na Câmara e chegou agora o Senado, a gente concluiu a fase de aprovações no Congresso. Agora ele vai ser encaminhado para que o presidente possa... Foi aprovado por unanimidade, né? E foi aprovado por unanimidade, que para mim foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz com isso, muito honrado. Depois de oito anos, como você disse bem, que eu estou lá na Câmara dos Deputados, agora aqui no Senado, eu tive essa alegria de poder ter um projeto de minha autoria com a fase de tramitação conclusa e agora só aguardando o Presidente da República poder sancionar. E é claro que a alegria não é minha, pessoal, apenas. Claro que como autor eu fiquei muito feliz, mas é a expectativa de 15 milhões de produtores rurais de todo o Brasil que aguardavam por isso ansiosamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. A gente conversou com o senador Irajá, do PSD do Tocantins, sobre o projeto que simplifica o georreferenciamento de propriedades rurais no Brasil. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outras da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.